Oi meninas, a decoração das unhas hoje vai ser border nails, a unha com bordas, a borda chamando bastante tensão com a cor diferente, eu coloquei esse, para mim ele não ficou nude não, mas ele é um nude, minha pele é muito branca, estou branco da Blonde, ele é bem bonito, tem reflexo dourado, aí eu vou fazer a borda com esse esmalte para carimbo aqui, da La Femme, da marca La Femme, Lilás, a cor dele, vamos lá? Pega um pouquinho de tinta lá, Um pouquinho de esmalte Um pouquinho de esmalte vai contornando a unha Eu tenho um boleador, mas eu gosto bastante de usar o palitinho de dentes mesmo, o que eu aprendi a fazer foi com ele e eu acho bem prático E assim, vou fazer a minha borda Até terminar todos os dentes, claro É bem fácil e rapidinho e a unha fica bem diferente Uma vez por semana, agora eu vou postar um vídeo fazendo a minha unha, decoração da semana Vai ter umas que vocês já viram várias vezes, várias blogueiras que já postaram Mas eu acho que é válido, tem muitas pessoas que ainda não viram e para vocês que já viram, rever de novo, para lembrar Talvez tem tempo que você já fez, quer fazer novamente Aí a gente vem e a gente relembra o que é fazer novamente Olha só como é prático Para fazer com o palitinho tem uma técnica Depois eu mostro para vocês a técnica para ficar as bolinhas redondinhas Quando eu comecei a fazer bolinhas com palitinho Nossa, ficava falhada Não pintava direito Mas aí eu descobri a técnica que faz melhorar isso Então está prontinho As unhas já ficaram prontas Olha só Está pequenininha, mas dá para ver Tem seu charme Nas fotos vocês vão ver que fica bem bonito E no vídeo não está tão chamando atenção assim Mas é bem bonito A técnica que eu disse para vocês sobre o palitinho É porque todos os palitinhos são bem afiados na ponta Se você põe ele em uma gota de esmalte Ou de uma tinta Para você fazer uma bolinha Não dá certo Porque a ponta é muito fina Então eu pego o palito Pego uma superfície firme E dou umas batidinhas com a ponta Porque isso faz com que a ponta amasse E é isso que a gente quer Que ela amasse mesmo A maçã dela vai ficar Com o formato mais arredondado Arredondado Sem ponta fina Muito fina E isso que vai fazer Sair suas bolinhas perfeitas Então fica a dica De como fazer um Um palitinho para você fazer bolinha Se você não tiver o boleador Se não tiver o boleador Você consegue fazer com o palitinho de dentes Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da unha de hoje E até mais Tchau Tchau Tchau